Sejam bem vindos a mais uma parte do campanha do Durto aqui no canal do Zang Então na última parte a gente chegou aqui ao lado de Kislev e vimos que ela está sobre a poça de Baer Sunling, uma tribo norsca E como a Catherine está aqui do lado sem exército nenhum e apenas com a cidade de Fort Jakova, pelo que eu estou vendo Exatamente, ela só tem uma cidade, nós vamos aqui retomar Kislev para ela, nós vamos devastar a cidade Então sem mais delongas eu vou atacar aqui Eles não tem aliados nenhum Eu não precisaria lutar mas eu vou lutar Então vamos salvar aqui E bora lá Começamos com 10 ventos de magia, vamos tentar pegar um pouco mais As tribos norscas possuem diversos monstros no seu exército, pelo menos com o mod que a gente está usando aqui Então a gente tem que tomar bastante cuidado Vamos abusar dos nossos arqueiros para dar o máximo de dano possível antes que eles venham para cima da gente Então eu vou sair desse lado aqui, os outros cavaleiros selvagens do outro lado Porque eles também tem arqueiros e a gente tem que pegar Arbora seguindo aqui no meio Homea árvore aqui no meio Durto aqui no meio também As caudas de falcão podem ficar mais para a esquerda aqui Águia pode ficar aqui O gagão aqui Tudo pronto, ok, vamos começar Deixa eu pausar só para ver o que tem de cada lado Tá Tem uns lobos de gelo aqui desse lado Aqui uns marauder horsemen Salteadores montados Os arqueiros dele estão aqui no meio Então Deixa eu só mandar minhas águias e já vem para trás deles Vocês que podem tirar esses norsca lobos de gelo Vocês vem para trás aqui A gente vai flanquear as infantarias dele Agora aqui eu vou só esperar eles virem para cima mesmo Não vou para cima deles com os arbórios Eu quero que acerte bastante flash neles antes da gente ir para cima Ah, eles tem um gagão de gelo aqui também Vocês podem ver Eu não sei se ele tem o bapho igual todos os outros gagões tem Mas é bem provável Eu acho que vou mandar até as águias já acertar ele Eu sei que tem uns salteadores montados aqui então vamos matar isso mesmo A gente tem que se livrar dos arqueiros Vou mandar minha águia e meu dragão Vem brigar com o dragão de gelo deles Vocês vem aqui para trás Vou continuar atirando nos salteadores montados Vamos ver se esse dragão é forte mesmo Tá, ele tem o sopro Mas que bom que ele mirou na minha águia então ele errou bastante Vamos pegar minha árvore aqui Junto com o catra Tem uma cura aqui catra já Esses unidades tem que machucar eles Então vamos aqui Os 3 cavalarias da mesma unidade Vou dar o dano no máximo O dragão dele já está morrendo Vamos deixar ele fugir né gente Por favor Deixa eu botar a slow motion aqui Porque está vindo bastante unidades por cima da gente Vem para cá vocês Uma mantígora se jogou no meio do Durto aqui Mas só veio para morrer Vocês podem ir ali Vocês aqui Vocês aqui Na verdade o arbóreos vem aqui Tem que esperar ele se aglomerar mais para eu usar a magia do Durto Minha águia pode vir brigar aqui com esse general deles Vamos ficar se livrado dele logo E aqui vamos jogar uma baforada Nessas galera que se aglomeraram aqui Provavelmente vai pegar alguma das Dreads Mas tem 3 unidades dele quanto é uma minha Deu para dar um dano bacana O dragão vai ali agora Eu não sei como vocês conseguiram deixar ele se alcançar ainda Estando em modo dos caramuças Mas ok, vamos ver se a gente consegue chegar lá e salvar As outras unidades de arqueiros Vocês correm para esse lado aqui Vocês correm para o outro Atirem nessas escudeiras aqui das Norska Durto Está na hora de jogar um rebanho da perdição Acertar aqui Acertar mais gente A Arbora vem ali no meio ajudar Tá, meus arqueiros já fugiram dali então pode sair daí Cavalaria vem ajudar aqui em outro lugar Minha águia sai daí, está muito machucada Os arboros também estão mega machucados Mas não posso tirar eles do combate ainda Provavelmente minha águia vai morrer eu acho Ou não Vamos jogar uma cura aqui Chegamos uma atirana aqui Não sei se pode ficar uma surpresa nessa galera aí A cavalaria eu sei que vocês aguentem aí Estão lutando mais um tempo então Por favor Outros trozos aqui brigando com a gente também Vamos tentar acertar eles com nossos Nossos falcões Se joga aqui dragão Vamos ver a árvore nossa que está parada Vamos mandar ele atacar esses Norska and Reavers Tem uma unidade deles voltando aqui Vamos pegar ela com nossos dragão Primeiro aí os arqueiros Bom, a cavalaria vem pra cá Comece a atropelar as unidades aqui de trás Enfantaria Vai lá pegar aqueles arqueiros Caçadores ali dentro de Norska Aqui Vamos dar uma cura aqui Pode voltar pro combate Driets Beleza, vitória Como a gente está atacando uma cidade A gente não precisa perseguir ninguém Então vamos só encerrar a batalha Vitória acirrada Beleza Perdemos só uma unidade de Driets Então está ótimo Aqui eu vou devastar Para que eles levem poder colonizar de volta Então fique à vontade que eles levem Eu lembro que me perguntaram nos vídeos atrás O que é corrupção de Skaven muda no mapa Eu percebi só hoje Então se vocês verem aqui Essas pedrinhas verdes São as pedras dimensionais Então quando o lugar tem corrupção de Skaven Você vê aqui está 67% Aí você vê com mais frequência Essas pedrinhas verdes No mapa Aqui em Fossa Infernal Você pode ver que tem um monte em volta Aqui Aqui tem uma Pendurada Então as pedras dimensionais Que vocês vêem no mapa Verdinha Quer dizer que tem corrupção de Skaven em algum lugar Durto ganhou um ponto Vamos colocar em Mais um ponto aqui em Bálsamo da Natureza Para baixar as corrupções mais rápido Infelizmente eu não posso acampar Para recuperar meu exército Porque a gente devastou E isso gasta o movimento de campanha inteiro Não esqueci Então hoje eu vou falar sobre A vingança da Rainha Maga Dos Elfos Então depois que a Ariel descobriu Que a Morath era culpada Eles começaram a mandar unidades Para fazer o cerco em Grond Que era a fortaleza da Morath E Grond E Grond Era uma fortaleza bem fortificada Só que ela era fortificada Para ataques externos Mas não para ataques internos Que poderiam vir da própria floresta Então Quando os Elfos Emergiram das florestas Lá de Grond Os Elfos dele Estavam despreparados Mas ainda assim Foi difícil eles quebrarem As defesas do portão exterior Mas depois de muitas baixas Necessárias para essa batalha Eles finalmente conseguiram derrubar esse portão E lá dentro A Morath estava assustada Porque viu lá A galera entrando Os homens árvores Quebrando os muros Na base da pancada E ela assustada Vendo o Orion e a Ariel Vindo para cima dela Ela ficou de joelhos Implorando pela sua vida E se a Ariel desse a ordem O Orion com certeza Teria matado ela ali mesmo Só que a Morath ofereceu para a Ariel Conhecimentos na Escola de Magia das Trevas E a Ariel Sempre sedenta por mais poder Ela Decidiu aceitar essa oferta Porque ela Usaria dessa magia Para consertar as raízes do mundo Dos Elfos Que eles usam para viajar para os lugares Só que Sem pensar muito Ela não Pensou que A Morath estaria usando disso Para Meio que Jogar um controle sobre a Ariel Então A Morath Ela Fez esse acordo Meio que com um sorriso no rosto Um sorriso de De Quem sabe O que está planejando Isso Ia causar mais conflitos ainda Dentro da floresta de Atheoloren Que eu contarei na próxima parte Agora eu posso acelerar aqui Porque já passou O Khaz'raq E o Caos Quando chegar os homensferas eu desacelero de novo para saber o que eles vão fazer Destruir Destruíram a facção de Nagarit Provavelmente o mundo do prazer lá atacando Temer 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 Vai atacar Vai atacar Vai atacar Mas ele achou que ia pegar a gente emboscada Não conseguiu Então a Atheoloria agora vai enfrentar O ultimo Lorde das homensferas Que ela ainda não lutou Aqui está mostrando que está nível 92 Mas com certeza está bugado É impossível que ele esteja nesse nível Agora ele tem 28 pontos na habilidade A gente vai para o nível 32 Está bugado Está bugado Com certeza Então vamos salvar aqui E bora lá Enfrentar o Malagor O mal presságio Começamos com 32 lentes de magia Um dos nossos reforços vai nascer atrás deles lá Acho que na verdade os dois Então vamos posicionar todos os nossos arqueiros aqui na frente Quero que eles tenham alcance para acertar os homensferas ali Antes que eles saiam correndo para cima dos reforços Vocês aqui que tem envio de vanguarda fica aqui Vocês que não tem Aqui atrás Eu, Toriel e as águias são meu grupo 1 Vocês vão lá caçar o Malagor assim que ele aparecer na visão de vocês Então vamos começar Pausa rapidamente Infantaria aqui vai para cima Vocês todos aqui atirem no Malagor Cadê ele? Aqui Arqueiros, vocês são meu grupo 2 Vocês vão atirar nos minotauros Que vão dar um dano considerável Se a gente não cuidar deles logo Daqui a pouco nossos reforços chegam ali E a gente vai poder pegar eles por trás Então vamos lá, ele está vindo os minotauros para mandar a gente aqui A gente vai pegar eles Deixa em slow motion Porque eu tenho uma magia e muita unidade para mandar atacar Então primeiro vamos jogar uma magia aqui Então primeiro vamos jogar uma magia aqui Acertar essa galera O 6 congela aí Formação aqui de lança Vamos pegar esses canhos de guerras do caos aqui Vamos cercar eles O cavaleiro aqui vai sair daí O cavaleiro aqui vai sair daí O docediague vem ajudar a pegar o Malagor A nossa magia não acertou ali Calcular a magia com slow motion é diferente Eu devo ter clicado errado Pendulo, a gente vai jogar um pendulo daqui para cá Vamos dar uma magia nessa galera aí E vocês podem ir passando aqui dos minotauros Aqui, aqui e aqui Estamos quase no alcance do Malagor Vocês aqui podem vir aqui atirando saqueadores Ungors Um dos minotauros aqui já está pedindo arrego Então vocês dois vêm aqui brigar com esses rebanhos de piqueiro Ungor Vocês vêm flanqueando aqui Vocês também Um dos rebanhos de gores Vocês atirem todos nesses rebanhos de gores aqui Que tem escudos, que eles são bem fortes Ainda temos uns rebanhos de lamina gores para se preocupar aqui Então vamos mandar dois arqueiros atirar neles Tem um toureceiro deles aqui que vai ser bem difícil de brincar aqui Se bem que tem o Findle aqui né Findle Vem brigar com ele aqui Tira flechas nele Vamos mandar todos os arbóretos para cima dele Que aí ele não vai conseguir matar as unidades tão fácil Vamos acelerar de novo Vocês vêm para cá Arqueiros e Driads vem aqui Vem aqui que eu preciso do bapho do seu dragão Bem aqui no meio dessa multidão Aí eu vou dar um dano bacana em 3 unidades aí Inclusive nas minhas O mais importante é matar as dele Triste! Acerte! Polície! Vem aqui! Não tem umaezinha! Eu tenho a moto agora! Nesse instante! Com espírito! Prontos de morte! Precisa para a ordem! Vamos lá! Onde vai para nós? Os arqueiros estão correndo atirando ali ainda Eu tenho que tá! O Malagor está aqui sofrendo com essas flechas, os homens caras deles são mais amarelados do que os outros. As magias que ele tem também são bem fortes, o que é bem chato. Droga um viasmo aqui. Vitória, mas a gente tem que perseguir a galera aí. Então, vocês perseguem ali. Meus arqueiros, vocês podem andar atirando, então façam isso. Deixa eu ver se tem algum grupo grande que precisa ser perseguido. Eu tenho uma águia aqui ainda, vamos ver se eu consigo acertar essa magia aqui. Vocês todos ir para cá, persegue essa galera, pode acelerar. Deu para acertar um pouquinho. Aquele grupo ali já era, vamos acertar esse aqui agora. Já era também. Estamos aqui com 46 ainda, vamos ver se a gente pega eles. Aquele grupo ali já era, vamos acertar esse aqui agora. Já era também. Estamos aqui com 46 ainda, vamos ver se a gente pega eles. E agora o Altariel derrotou os três senhoras lindadas das homies-feras em batalhas. Vitória contestável. Beleza, perdemos só uma unidade de guarda perpétua aqui, mas a gente pode recrutá-la rapidinho. Vamos matar os prisioneiros. Não tem porque libertar prisioneiros de uma esfera. Tem mais um exército aqui da facção do Malagor aqui embaixo, que seria ideal a gente ir lá caçar ele depois que a gente terminar esse que sobrou aqui. Já que a gente não conseguiu perseguir todo mundo. Mas agora o Altariel, cadê o atributo que você ganhou por derrotar o outro senhor dos homies-feras? Só consegui ler. Primeiro aqui, matador de passarinho, violador foi violado. Derrotou o Malagor, bom presságio. Liderança mais 10 a lutar contra a manada dos homies-feras. Ataco corpo a corpo mais 10 a lutar contra a manada dos homies-feras. Domador de feras. Muitas feras ululam, mas todas tremem diante da minha grandeza. Conquistou vitória sobre a homies-fera várias vezes. Liderança mais 5 a lutar contra a manada dos homies-feras. Então o Altariel aí, baseado na história dela, agora ela é uma máquina de matar uma esfera. Como vocês podem ver, ela já se vingou de todas as esferas que poderiam ter matado a... Acho que era a mãe dela, né? Da história. Acho que era isso. Beleza. Vamos botar aqui em Odenhof um guarda no esgoto, né? Sempre bom. Dritcha, você tem que continuar perseguindo o Khaz'raq ali até não conseguir fazer mais nada. Tinha coisa da Pé-gna Negra em condição? Tem! Tem. Então vamos ver aqui do ladinho dele... Se ele tem que causar uma camisa obterrânea a gente tem que interceptar de algum jeito. Aqui a gente vai atacar agora... A Marcellina e a Tobaro. A gente saber que tinha escaven aqui, né? Afinal eles destruíram a facção de Tobaro. Vamos chegar perto e comer árvore Pra ganhar XP E não vamos nem lutar essa aqui porque não tem exército Vamos semear Não vou libertar Porque eu já tenho a província inteira aqui Então não tenho que libertar Vamos construir uma guardição aqui Próximo passo é pegar praga e escape Põe um ponto em reposição Ou não, peraí Põe um ponto em... Ah, põe reposição mesmo Até que não dá pra gente recrutar nada, infelizmente A minha Darkweaver ainda está montando o exército dela Vou pegar dois desse patrulheiro da Mata Virgem aqui Dois quadros selvagens desse Dois Desescudo E acho que por enquanto está bom Então Eltariel aqui Vamos com o seu exército Primeiro traz o do Findle pra perto Pra ele ganhar a experiência E atacar com o seu Eles vão correr, obviamente Não tem força Findle chega perto de novo Eltariel ataca O que você precisa? Agora pra você vamos colocar... Imortalidade, né Eltariel? Você merece Esparos perfurantes O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Como eu posso ajudar? Eu posso fazer escalejada Não sei se aqui a gente pode recrutar alguma coisa? Pode, então vamos pegar uma guarda perpétua normal aqui Pra não dar pra pegar de escudo E depois a gente continua andando até o último exército da facção do Malaguro ali Mais um ponto em Cova das Sombras E Durto Tá, aqui Slayer conseguiu ocupar aqui a cidade, excelente Vamos acampar do lado deles pra proteger E vamos recrutar um Madrid Que eu não sei porque tá demorando 3 turnos Mas... Ok Nosso herói aqui que não se moveu Eu tenho que mandar um herói lá pro continente de Norsk Pra gente saber onde tá o exército deles Tá, tá ali em cima E você, eu quero que você venha aqui pra Prax Cave Você vem pra cá e me dá a visão da Barson Ling Que a gente vai atacar as outras cidades também Tá... Carvalho dos Templos, acho que eu finalmente posso melhorar ele, né? Sem esperar Na verdade eu vou pegar Prax Cave primeiro, gente Senão... Vai que nasce muitos exércitos da minha esfera Eu preciso dessa ajuda da Marceline lá atrás Aí vai me atrapalhar Se eu tiver que voltar pra bater em Skaven E lutar com os homosferos que estão indo pra cima de Atoloren Fora que tem o exército do Kazrak ali também Que eu tenho que exterminar ele logo Pra ficar livre dessa ameaça Nossa, perto tem muita gente, velho Nossa, perto tem muita gente, velho Nossa, perto tem muita gente, velho Ele conseguiu usar caminho subterrâneo de novo e eu não consegui interceptar, complicado. Chegamos nos Homiesfera e nos Orcs. Então vamos desacelerar, o exército do Bongo está perto das nossas cidades aqui, pode ser um problema. Vou ter que mandar algum exército para ir lá bater nos Orcs, porque tem muito tempo de Orc vivo ainda. O exército do Morghor está cheio ali, ele começa a descer agora. Então vamos lá. Já tem uma rebelião atacando o Kislev ali, a gente vai matar ela, assim que ela decidir atacar de vez. Então vamos lá, Dritia, vamos continuar essa perseguição aí que está complicado. Então vamos vir até aqui. Pelo menos ele não está dando tempo dele recrutar nada. Então eu não sei se eu vou conseguir atacá-lo direto, sem construir nada de cerco. Mas eu iria adorar se desse. Não, 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 não. Bom, vamos tentar atacar. E construir algumas armas de cerco aqui, eles tem bastante unidade, então com certeza que eles vão querer me atacar em campo aberto. E ainda tem a chance da guarnição deles me pegarem emboscado aqui, a minha atrapalha é muito. Então o que eu vou fazer é o seguinte. A gente não dá para andar muito bem aqui nesse lugar, então eu volto aí, Marcelina. Acredito que não vai pegar a guarnição deles porque a gente não está colado no... No círculo aqui. Mas eu vou ficar armando emboscadas. Tá, então o exército de uma esfera que estava aqui, ele se escondeu, né? Qualquer coisa a gente manda o Tarela lá ajudar a brigar com os Skate. Mas primeiro vamos vir até aqui então. Como que a rebelião destruiu o Kisleve se eu estou do lado dela e eu sou aliado? Isso foi bem falha do jogo mesmo, porque olha... Eu sou aliado de Kisleve, militar, eu estou do lado da cidade deles que teve uma rebelião e eles devastaram a cidade. Beleza. Beleza mesmo, Jô. Mas está bom, né? O que você teria? Eu acho que vou ter que usar o recrutamento global aqui para acelerar as coisas. Então vamos colocar... Quatro arqueiros desse. Por último, acho que um homem árvore. A fortes sombrios, nada. Esticações é o turno mesmo. É. A floresta está escondendo. Lady of the Glade, em seu serviço. O Império tinha que estar expulsando todos esses Skaven em volta aqui, mas ele só fica passeando para lá e para cá. Vem se eu não pegou a cidade... Vem se eu não pegou a cidade... Vem se eu não pegou a cidade... Finalmente. Sai fora daqui. Agora a gente destruiu a facção do Khasrak, por enquanto... Eles podem voltar no futuro... Mas pelo menos você impede isso de ficar ganhando experiência Desacelera, vamos ver para onde que os orcs vão Até Calucine, pegar na cidade ainda, exército da Thileia Que foi destruído agora, pelos homensferas E é ele que a gente está indo caçar Vamos acelerar aqui de novo Vamos ver se os Skavens de Praga Skavens vão querer me atacar lá Vamos ver se ele não me atacaram Acelera de novo Fera Abominável por derrotar o Khazrak A Dritte ganhou Ok, Dritte então está na hora de voltar para a Theoloren Que a gente tem que melhorar algumas unidades do seu exército, eu acho Ou até que não, está bem de boa Então, põe um ponto aqui em... Esse aqui que melhora as unidades de árvore do exército A Catra põe um ponto em... Estimular o crescimento, vai Já falta um turno ainda para o nosso exército aqui Daí o Thileia, vamos ver se a gente consegue interceptar o exército que se escondeu ali Ainda não chegamos perto de nada Mas estamos aqui do lado de 3 facções inimigas Inclusive os homensferas que estão escondidos Então aqui eu vou ficar emboscada Eu vou ficar emboscada aqui E eu vou deixar o Thralan dentro da cidade mesmo Porque aí se eles vier que esse exército aqui a gente já destrói eles antes que ele fique maior ainda Melhoria de povoado, não vou gastar aqui nada Mas acho que está chegando a hora de eu finalmente melhorar esse Carvalho Vou gastar 18 mil de dinheiro, 35 ambares Então, vamos lá Comece a defesa Vou ter o exército da Dritcher e o da Darkweaver para proteger o Carvalho O PSD demora muito para fazer as suas ações Não sei porque eu estou me odiando Destruir o exército de Skaven, muito bom, aquele exército do Khaos eu espero que ele venha logo para o continente que a gente está aqui, porque ele já devastou todas as tribos, eu acho que ele estava de inimigo ali em cima, e já era para a gente ter destruído aquele exército, não tivesse ido lá para cima. Aí está o exército do Datsuo Causa Mortes, é ele que a gente quer pegar. A nossa emboscada é frustrada, infelizmente, mas uma hora eles vão cair na nossa emboscada. Então primeiro vamos aqui mexer o exército da Eltariel, a gente vai pegar primeiro esse Suiguban de sangue aqui, não vamos dar chance deles montar outro exército. Vai correr obviamente, vamos para cima, tchau. E agora a gente vai atacar o exército desse touro aqui. Ganhei um ponto, vamos colocar em... Pode dizer aqui que reduz a resistência de ataques à distância do inimigo, e não deixa ele se mexer, É perfeito para a gente emboscar os generais. Ele correu da gente? Já não alcança ainda, infelizmente, mas se ele usar caminho subterrâneo, talvez a gente pegue ele. Andritia continua descendo aqui. Marcelina tenta ficar emboscada de novo. Tileia, você precisa cuidar desses Orcs aqui, velho. E você? Vem me matar os Orcs de Lutine aqui, senão você vai ferrar. Se tiver que fazer tudo, o que eu tenho aliado? Vamos continuar vindo para cá, tá, acho que ele ainda não está descendo, então deve ter alguma facção ainda que ele está lutando ali em cima. Vem para cá, vamos ver se tem algum sinal dos anões aqui de cima ainda. Não, todos mortos. Vem para cá, a DGK já foi tomada. Aqui, pode continuar vindo para cá. Está durto, seu exército aí já está pronto, então vamos vir até aqui. Vamos emboscar essa galera aí, ver se a gente pega eles, senão a gente ataca no próximo turno. Aqui, o exército está quase pronto, posso trocar essas guardas perpétuas sem escudo aqui, por uma com escudo pelo menos, né, que vai ser mais útil. Beleza, acho que eu já movimentei todo mundo, vamos só passar o turno. E esperar que a gente pegue esse exército ali numa interceptação para livrar de vez essa facção do Malagor. O maior problema quando você joga com uma facção que não está perto desses Homens Fera é que a IA, a Intensão Artificial, ela deixa eles ganharem muita experiência, porque eles não matam eles de vez. Tipo, ganha uma batalha ou perde várias cidades e deixa eles escapar, eles não caçam eles. Então, se você chega aqui perto deles depois, eles estão level 20 e poucos já. Isso atrapalha muito depois. É, o exército do Malagor do Casuarque já voltou aqui. Isso aqui está sob domínio do Taurox agora. Muito prazer se está tacando teclas. Obviamente que a gente vai ajudar. Não que eu tenha um exército para mandar para te ajudar, mas se eles virem para cima de mim eu vou bater. O cara aqui é azul, pacto de inagressão, com certeza. Você é inimigo dos Homens Fera, então é meu amigo, por enquanto. Zulfbar, aliança de defesa, você é inimigo do caos, então por enquanto tudo bem. Eles vieram atacar a gente? Não. Tileia atacou eles? Eles não tem nenhuma unidade forte o bastante. É tudo infantaria básica, então nem vou lutar, gente. Vamos só matar os prisioneiros mesmo. Destruímos a facção do Malagor, excelente. Vamos desacelerar aqui. Agora está na hora da gente caçar orc com a Eltariel, já que a gente está aqui do lado. Vamos ajudar Tileia a se livrar daquele exército ali. Malagor está atacando a capital do Império. Uma ousadia pura isso, espero que o Império resista. Bom agressor, um bom ataque, requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 5 ao atacar e dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar. Excelente. Acelera de novo. Essa costa de vampiro está difícil de matar. Aliança de defesa? Você está muito longe, não conseguiu te ajudar. É complicado. Aliança militar, isso vai me dar ambar. Só porque eu vou ganhar ambar. Vamos ver se a emboscada vai dar certo agora. Aparentemente não. A emboscada frustrada de novo. Vou fazer bastante aliança militar porque eu vou precisar de 100 e sei lá quantos ambares para o último nível do Carvalho. Durto insano. Seria uma manifestação da natureza do caos ou apenas o resultado de muitas doses de sopa de fungo? Seja lá o que for, esse indivíduo é insano. Porque ele está presente numa região com alta confusão do caos. Aí ele ganha umas penalidades. Então eu vou subir aqui porque eu quero atrapalhar esses exércitos do caos aqui. E deixar ele mais esfaraca para ver se a galera consegue bater nele. Eu vou botar um ponto em munição. Mas põe munição para o exército. E agora a gente vai vir... Espera aí, a Shadow Dancer também ganhou um ponto. Coloca em... Investida não. Põe em fumaça e espelhos aqui. Vamos vir até aqui. Colado nesses orcs. Vamos ver se eles vão querer vir para cima da gente. Estão aqui colados vocês galera. Só vindo. Ou se a Tileia também ataca eles. Porque a gente ajuda. Então Durto, vamos atacar a Prague. Nem vou lutar. Vocês não tem exército para enfrentar. Não dá para libertar nenhuma facção aqui. Então vamos devastar. Poderia ocupar e construir um lugar com guarnição aqui. Mas aqui como é onde os exércitos do caos nascem. Não vai adiantar nada eu ter uma cidade com guarnição alta. Porque vai aparecer quatro exércitos e eu vou ter como defender. Põe mais um ponto aqui. Imaculada. Durto. E aqui coloca... Esse aqui que reduz a velocidade em área. E agora Durto está no level máximo. Que é o 40. Então não vamos conseguir colocar mais nada para ele. Dritya. Você pode chegar mais perto aqui da nossa floresta. Quantos turnos faltam para o Carvalho ficar pronto? Oito turnos ainda. O Skaven continua recrutando. Eu estou muito tentado a fazer esse cerco logo. Mas eu preciso atacar na hora. Não tem como esperar. Quer saber? Eu vou arriscar gente. Eu sei que a Marcyza pode morrer no processo. Mas a gente tem que arriscar. É para destruir logo essa cidade. Vamos aqui construir algumas torres. Vamos ver se com Aritz só na real. Eu consigo atacar em um único turno. Tá, consigo. Então é isso que eu quero. Marcelina... Por enquanto eu vou deixar você no cavalo. Caso eles ataquem a gente. Nossa Homem Árvore pode ficar aqui perto. Infelizmente a gente vai ter que aguardar e torcer para que eles não ataque a gente em campo aberto. Ainda mais em emboscada. Porque senão vai atrapalhar muito a gente. Então vamos passar o turno aqui. Os agentes continuam fazendo o scout da área. Para saber o que está acontecendo. Essa facção de Barson League está gigante. De cidades. Mas com o tempo a gente consegue destruir todos com o Durth. Só quero dar a chance de que Slav se recompor aqui. Ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Um... Pior que o império estava numa situação delicada antes da gente chegar. Tem orca avançando do sul, tem uma esfera no meio do império inteiro e o caos vindo de cima, é complicado, a Tileia não atacou a cidade que eu queria que eles atacassem, só chegou perto, está vindo uma tribo ali com um exército cheio perto da gente, vamos tomar cuidado. Eles vieram me atacar em campo aberto aparentemente, então vamos salvar aqui e vamos enfrentar o Sepress e quem sabe devastar a Praga Skaven, na verdade eu vou culpar ela para evitar que os Skaven voltem aqui depois. Então considerando que eles tem um mago, dois sacerdote da Praga, um engenheiro dominologista, outro sacerdote da Praga e outro engenheiro dominologista e eu estou na vantagem aqui na resolução automática, eles tem diversos monstros, enfrentaria muito melhor caminho, eu só tenho... 3, 6, 7, 8, 9, 9 plantarias, então vou preservar a Skaven e a Marcelina e a Marcelina vou só resolver gente, porque eu sei que se eu lutar isso aqui eu vou perder, tenho certeza. Então vamos matar os prisioneiros e deixar eles aí no nosso circo. O Exterminador, Skaven são uma doença, um câncer e metástase, vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Infelizmente tem batalhas que é assim, você pode estar na vantagem ali embaixo e se você lutar, às vezes pode dar muito ruim para você e eu sei que eu não consigo ganhar aquela batalha ali porque se tem muita marginária eu não tenho. Fora que em uma marginária você, uma marginária bem colocada você ganha a batalha ali. Então agora a gente pode aqui atacar a cidade de novo, é só resolver de novo e ocupar a Praga Skaven. Se você quiser, você pode comprar um dinheiro em contratos, se você não quiser ficar. Aqui agora eu vou construir um negócio de ambar, uma barção, um negócio de recrutamento e esse aqui que melhora a renda das construções. Ai agora eu recruto, acho que vou pegar mais duas fatarias, só que uma que tem bastante quantidade, tipo uma guarda perpétua aqui. Agora pra você, vamos colocar a mão da glória aqui. Na lã você ganha um ponto, vamos colocar em despertar da floresta. Fiquem acampar ai. Agora com isso a gente se livra da ameaça de Skavens, podemos focar nas outras. Fim da ruína, forças sombrias e corruptores não são bem vindas aqui, conquistou vitórias sobre o caos várias vezes. Batedor ancião, tá. Cártara, mais um ponto estimular crescimento. Estou facilitando muito pra você aqui level, é só você chegar aqui e colonizar. Ok. Vamos pegar esse exército aqui. Apple Lauren. Tchau Orcs. Tchau Orcs. Valente, coragem insana, claramente rolou um duplo um. Envolveu-se fisicamente nos combates durante essas batalhas. Como eu o assisto? Eu não sei se eles vão usar caminhos subterrâneos, então vamos colar neles aqui. Para que eles usem para voltar para a cidade deles, a gente consiga atacar. Zubbar não está em guerra com eles, infelizmente, senão eles poderiam pegar a cidade para mim ali. Dritias pode ficar emboscado aí dentro. Para que apareça algum exército de uma esfera, a gente está pronto. Vamos só passar o turno. Ainda não consegui atacar as unidades daquele exército, infelizmente. Deixe a Glade em seu serviço. É um pouquinho maior do que o normal, porque eu quero pelo menos restaurar a facção dos anões, que eu falei agora, e ver se eu caço de vez aquele exército do caos que falta. É o único que falta. O bom de ir com o Durto nessas regiões de Norsk é porque ele é imune a qualquer desgaste, então você não sofre atrição de lugar nenhum. Então você pode ir lá e andar tranquilamente. Cara que caem essas tropas aceito, pode ir lá fazer o que você quiser, vai caçar alguma tribo Norsk, algum exército do caos, algum Skaven. Vamos acelerar para ver para onde os Orcs estão indo. Vamos ver se não conseguiu. Não usou caminho subterrâneo. Nossa! Devastar o Outdorf! Tem dois exércitos completos do Malagor ali. Caraca, velho. O Império também está cheio de exército, eu não sei o que ele faz com o exército dele Nossa, estou sendo atacado daqui agora, do norte, do oeste, do sul, tá uma beleza Elyrion, se essas tropas aceito, se eu tenho uma cidade, não vai me afetar em nada Impacto de não agressão, 10 mil, ah tá Eu vou dar um dinheiro para a Kisleve, para eles se recuperarem lá Me sugeriram isso no vídeo lá e achei uma boa Tentaram ferir nosso agente aqui, mas tomaram um fracasso crítico e destruíram agora a facção Como é o nome da facção? Esqueci Grael Vai conseguir atacar as ruas antes dele, muito bom Agora vamos botar um ponto Aqui da distância Durto Continua marchando aí para cima Vamos vir até aqui agora Para a gente dar uma recuperada do nosso exército, rapidão Aí a gente já continua Aqui embaixo, Tariel A gente alcança esses exércitos? Então, tchau Mastigador Adeus Agora a gente vai com ela aqui para a cidade que Dubon pegou Quem sabe a gente até liberte para a facção que ficava ali antes Disparo a distância aqui, dá um dano Tá, esses esquemas aqui não vão fazer mais nada, né? Hoje ainda tem povoado É a minha preocupação Cadê? Eles ainda tem seis povoados, como que vocês tem seis povoados, né gente? Não é possível Enfim Vamos colocar a Marcelina numa águia Fica mais fácil para ela soltar as magias sem se envolver em combate corpo a corpo Dritia Eu preciso que você fique atenta aqui perto de Bordelot E Império, cadê você, Império? Cadê seus exércitos? Cadê tudo? Vem defender essas cidades, velho, pelo amor Nossa, os exércitos ali estão extremamente fortes Você aqui, escura, vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vou trazer você aqui de volta para acampalhar aquele exército do Morbor Minha Darkweaver já deve estar com o exército pronto, né? Excelente Acho que a gente pode tentar ali ajudar o Império, se o Império quiser ser ajudado, né? Vamos ver para cá Alguém ganhou pontos de habilidade ali, mas eu não vi quem era Então vamos só passar o turco Caraca, mas essa tribula... Esse esquema ainda tem seis cidades ali, sacanagem Vamos ver se o Carlos ainda vai querer ir atrás de alguém ali, ou ele vai voltar Bom, está voltando, espero que ele esteja realmente vindo para cima do velho mundo agora Porque só devem até casar ele ficar nessa região de Norsk Mais nós estamos fazendo isso Sempre aqui e até vamos conseguir São as pessoas em vão ter chegado Um, é 1 de porcentagem Vamos lá, vamos lá Vamos lá Acelera, vamos ver para onde os orcos vão A tribo de Dubon está parada O problema imediato aqui é só o Morgor Que está agora montando seu terceiro exército Se a gente não fazer nada Eles estão realmente vindo para cima de Bordelô Estamos chegando lá com o exército da Dritia E essa manada de Sombra Gordo Também pode vir a ser um problema se eles começarem a recrutar Mas por enquanto o exército deles está bem pequeno para a gente se preocupar E aí E aí E aí Beleza Tecnologia Vamos colocar Vou colocar aqui primeiro A meta liderança em batalha da floresta e velocidade Deixa eu ver o evento que apareceu aqui que eu nem li A estação dos recomeços A medida em que a primavera nasce por toda a Teoloren As friagens do inverno se retraem E a vida volta a reinar novamente As florestas florescem Vivazes e verdejantes Os galhos se espalham As plantas brotam A vida outra vez Eclode Eclode na floresta profunda Você me precisa? Eu vou lá Eu sei Eu vou lá Eu adoraria mandar você lá Atrás do exército do Morgron Porém Não dá para a gente sair daqui Enquanto tiver esse perigo imediato Marcelina vem para cima desses Skaven Ou minha árvore só pode ficar cuidando de Preg Skaven para mim Minha renda foi embora Porque eu estou com diversas pessoas em marcha Vem para cá Dritia Darkweaver Vem para cá Estamos perto dos dois exércitos ali Durto Cadê você? Meu filho Ah que leves Quero te dar o dinheiro Desculpa Pagamentos Posso oferecer pagamentos Infelizmente Nesse oferecer pagamentos Não dá para você escolher uma quantia Então só vou oferecer aqui Três partes Grandes Pronto E ainda só bastante para a gente Fim do ganha um ponto Põe reposição E põe velocidade do caçador Aqui vamos Cadê o exército do caos? Ataque a unidade dele de novo Se conseguir Boa E a gente atrapalha Essa reposição deles Não vamos deixar eles se curar tão fácil Então você pode continuar vindo aqui por baixo Vamos passar o turno Estas são momentos escuro Todas as vezes A gente vai continuar Sem tempo E a gente vai ficar Império Vamos cuidar dessas cidades Ou tá complicado Eu só dei 3 exércitos completos Para enfrentar o Morgor Um deles já chegou ali perto Então é um exército decente A Calfrance também está com um exército decente É só vocês se juntarem e atacarem junto o Morgor O Calfrance está descendo ainda Estou torcendo muito para que ele venha para cá Finalmente Um bug que tinha nas primeiras semanas do segundo jogo Quando chegava as facções do Caos para invadir o mundo Você pensa, nossa o Caos vai querer atacar todo mundo Só que aí você ia para cima dele para atacar ele Se você tivesse um exército mais forte, antes mesmo de atacar As facções do Caos começavam a te evitar Eles ficavam fugindo de você Aí como é que você acaba com uma invasão Que tem o nome de invasão, mas ninguém está te atacando Só está correndo Faz tempo que eu não testei o invadimento do Caos Então eu realmente espero que já tenha arrumado isso Estou com um mod que mexa na invasão do Caos Então tem que estar melhor, não é possível Uma esfera deseja eu subir agora para Mucilão A gente vai até Caia Enquanto eles não desembarcar, a gente não para de ficar aqui perto Seria uma pena se aparecessem os exércitos de uma esfera Que nascem perto do Carvalho dos Tempos agora Que já deve estar quase pronto Uma pena esquisita, espero que eles tenham saído de perto da minha cidade lá de Praga Skaven Tem que mudar o nome dela A gente precisa de nomes criativos para o Praga Skaven agora Mais um fracasso crítico, tentando ferir nosso herói Desbravador Sempre há uma luz no fim do túnel E aquela ali não parece ser um vagalume Passou vários turnos em atitude de usar o subterrâneo Liderança mais três Batalhas de interceptação subterrâneas Ok O exército dos Orcs aqui do Dubon eu nem vi para onde que eles foram Eles subiram Então a gente vai vir aqui perto Vamos ver se eles voltam Marcelina vai para cima desses Skaven aí Não dá moleza não Deitya, cadê você? Vamos lá para Mucilão Dodan coloca um ponto em Atacar a guarnição Pode continuar perseguindo esse cara aqui Sucesso de novo Ele chega aqui destruído Beleza, durto Tá na hora de a gente atacar de novo essa galera aqui Tchau Vamos devastar E vamos aí para a plataforma congelada Vamos aos anões Kislev Você pode vir até aqui Kislev está conseguindo ocupar tudo aqui agora Com o dinheiro que a gente deu Excelente para eles O Império Acho que ele merece uma ajuda financeira também Não que ele Esteja fraco, né Eu acho Mas toma 30 mil aí Ver se ajuda em alguma coisa Porque eu preciso de aliados Se vocês não conseguem combater os exércitos que estão atacando vocês Eu tenho que ir atrás de todo mundo Você me ferra É nessas horas que eu gosto muito de jogar campanha co-op Porque aí vocês não dependem só de vocês Tem seu amigo também Fala Tô com um problema aqui Peraí que eu tô indo Mas, nossa Tem hora que a exerência artificial não te ajuda em absolutamente nada Tipo, os Skaven já dominaram o norte do Império inteiro Vocês podem ver que tá tudo em ruína ali E tem Skaven andando de lá e pra cá O Império não tenta pegar de volta as cidades Ele só fica perdendo a cidade e entrega de cidade Eu sinto que o Império vai perder esses dois exércitos agora de uma vez É Parabéns, Peraí o E ainda foram os dois exércitos em um só dos homensférios perderam É incrível No próximo turno eu imagino que o Teglas destrua esse exército aqui da Morath Porque ela veio pra muito perto da cidade deles E dá pra eles atacar duas vezes Acho que sem ativar o reforço que a gente traz Já que eles se movem primeiro que o mundo do prazer Finalmente A Teglas atacou os Skaven aqui Então vamos matar os prisioneiros Tudo bom voltou a proteger sua cidade Pena que não vai adiantar nada Nossa, não foi nem o exército do Morgor ainda que destruiu os dois de uma vez só Que vergonha, Império Mas eu tenho que furar chifre aqui e ela tá só passeando, porque ela desjuja da cara aqui Manada Sombragor É muito homensfera Isso com certeza é graças a aquele mod do Beastman Rising Se vocês já viram ali a lista de mods que eu uso Que faz os homensférios começarem com mais exército E a cada invasão do caos aí que tem No caso a primeira Primeiro tem uma invasão dos homensférios Antes de acontecer a invasão do caos Aí depois que tem a invasão do caos Vem outra invasão de homensférios junto E depois que vem a invasão principal do caos Vai vir outra invasão de homensférios junto É que não mostra um evento igual aparece a do caos Porque é mod, né Mas ela acontece Tanto que aparece uma esfera pra caramba no mapa Tomamos um suprimento, roubo de suprimento em Bilbao, né Vamos prestar atenção Enfim, vamos vir até aqui primeiro Já que eu não vou alcançar Vamos acampar Eltariel Vamos ver se você já consegue peitar esses orcs aí Lucine É um exército bem grande de orcs, né Vamos lutar essa aqui pra encerrar o vídeo Que já deu um tempo bacana Então bora lá Começamos com 28 vingas de magia Tá ótimo pra começar Então vamos pegar a Eltariel e a Zagas E juntar num grupo aqui Pra pegar o general deles Minha guarda perpétua pode ficar aqui Na frente eles são orcs selvagens Então acredito que eles vão querer vir pra cima da gente Não vão querer ter a chance de deixar a gente atacar Pelo menos é o que um arco faria, né Do que ficar guardando numa formação Todos os meus arqueiros aqui atrás Patriares da Mata Virgem podem ficar aqui no meio também E guarda perpétua aqui só de lanças pode ficar aqui na direita Minha Shadow Dancer pode ficar aqui no meio Vamos ver se eles vão vir pra cima Bom, eles estão vindo pra cima então Vamos mandar lá nossas águias As águias acertaram o Mesh e um dedo ali Mesh e um dedo, né Praticamente isso Lá vem os seres de cueca mais uma vez Vamos nos atrapalhar Todo mundo atirando nele aí Eles estão muito cansados porque eles estavam em marcha Então que pena pra eles Já vamos tomar uma baforada aqui da Eltariel Porque Lá não é obrigado a deixar vocês ficar vivos E o general deles jogou na baforada aqui também Então tomou dano Só pra proteger melhor nossos flancos Só pra proteger melhor nossos flancos Eu vou atirar um modo escaramuça Porque eu confio que eles não vão conseguir Estar muito dano na gente assim Então... Pelo visto a gente já matou o general deles, né? Estão na hora de derrubar esses arqueiros selvagens aí Estão na hora de derrubar esses arqueiros selvagens aí Bom... Muita flecha pra eles dar conta Então... Deixa eu ver se a gente pode usar... Vamos usar essas carinhas aqui Agora eles não podem se mexer E tomar mais dano de flecha Tem uma flecha de cones já na cara aqui Se eu consigo usar... Se eu não consigo usar... Se eu não consigo usar... Beleza... Alguns já se julgaram aqui na gente Eu vou pra cima deles Eu estaria o baforada desses aqui de trás Mata a orca é passatempo... É qualquer raça Beleza... Começaram a correr... Só ignoram... E os arqueiros finalizam Então vocês podem voltar aqui... Vocês podem voltar aqui... E a velocidade... Fleta de cor nos arqueiros ali... Fleta de cor nos arqueiros ali... Boa... Vai perseguir os arqueiros que estão fugindo aí... Águias... Vitória... Eles nem tocaram na formação praticamente... É isso aí... Vitória contestável... Beleza... Vamos liberar a facção de... Lucine... E agora a Lucine está aí... Como nosso aliado militar... Que assim que você liberta uma facção... Ela vira seu aliado militar... E agora a gente pode ir... Sem problema nenhum... Ficar aqui acampado... Para recuperar nosso exército... Que a gente não sofre... Um problema de penalidade... De generar diplomacia... Próximo passo... É agora vir aqui... Pegar esse exército do Kart... Tem que ir para sangue... E... Marcelina... Você tem que ir lá... A ajudar... A pegar os exércitos do Morghor... Então sobe lá... Meia Darkweaver... Tem que tomar bastante cuidado... Porque a gente vai fazer aqui... Então... Deixa eu ver... Num tem uma guarnição bem bacana... Então a gente vai vir até aqui... Primeiramente... Vamos ficar emboscados... Não dá? Que eles estão me enxergando... Tá... E aqui atrás... Também... Tá... Vamos ficar por aqui mesmo... E se eles chegar perto... A gente ataca... Vamos ficar aqui atrás... Vamos ficar aqui atrás... Vamos ficar aqui atrás... Por enquanto... Império... Eu precisaria que vocês fossem para cima lá... Mas vocês não sabem atacar em conjunto... Com seus exércitos... Eu já mexi esse turno... Tô moscando... Tô moscando o Brown... Então... Aqui agora... Vamos... Atacar as unidades desse cara de novo... Sucesso mais uma vez... Daqui a pouco... Ele vai ser atacado por 2 agentes ao mesmo tempo... Assim que... Ele chegar lá... Você pode continuar descendo lá... Para trás do Morghor... Passa o turno... Vai... Pera... Me ajuda a te ajudar... Por favor... Aqui... É... Aqui... Bem... Se ali... Não é... Não é... Tá... Tá... Aqui... É... E aqui... Vamo lá Carlos, essa é a hora. Vai pro mar e vem pra cima de mim. Vamo lá. Vamo pra onde você tá indo, meu filho? Aí é triste, viu? Zulfbor, aliança militar, isso vai me dar 11 ambares, com certeza. Zulfbor praticamente virou o novo reino dos anões, né? Porque a facção de Karasakarak foi destruída. E eles tem 11 povoadas, pô. O legal é a variedade na cor dos homensferas de cada facção, né? O do Malagor os homensferas era mais amarelado. Aí o do Karasak eles são mais marrom. E do Morgor eles são brancos. A pelagem é bem legal, né? Variedade. Opa, veio pra cima da gente. Vamo ver se a gente consegue atacar eles pelo mar mesmo, né? Pra exterminar. E esses aqui, pelo visto, vão vim por Tobaro. Aliança militar com vocês. Aliança militar com vocês... Ahn... Tá, já estou jatando a aliança militar com outra galera aí e Jovem do Marcos de Lagarto, né? Então... Sem problemas. Eu sei que esse episódio vai ficar maior do que outros já foram, mas eu só vou terminar esse quando o Carvalho dos Tempos ficar pronto. Então considerem um especial de mais de uma hora. Às vezes é preciso para adiantar as coisas da campanha. Sacrifício do meio do verão, vamos colocar esse aqui que aumenta a resistência dos Elfos. Morgor continua fazendo cerca aqui. Vamos tentar vir até aqui agora, chance de emboscar 90%. Quem sabe eu consiga atacar ele no próximo turno. Vamos ver se a gente consegue atacar esse exército aqui por mar. Mas eles parecem ter unidades muito fortes, então eu duvido que a gente consiga. A gente até consegue né, vamos ver. Beleza. Facção destruída, eu tenho que refurar chifre. Vamos colocar aqui agora nesse aqui que aumenta a velocidade, defesa e envio de vanguarda para as unidades de árvore. E o Tariel, para onde eu vou mandar você agora? Acredito que a gente vai ter que ir ali pegar aquele exército de homensfera. Vem para o mar aqui. Você aqui pode vir para perto de Tobaro. Quantos turnos, Carvalho dos Tempos? Dois turnos. Nosso herói que não se moveu pode vir aqui e atacar as unidades de novo. Mais um sucesso. Põe em atacar a agressão de novo. Você vem para cá e tenta assassinar esse cara aqui. Passa o turno. Marcelina está indo lá ajudar a atacar o Morgor também. E depois eu vou mandar ela lá para as tribos Norska. Para ela cumprir a história dela. Lá vai o Império, passa vergonha. Eles perderam todos os exércitos dele. Como? Para onde que ele está indo esse exército? Eu falei que ia terminar isso só quando eu consegui destruir esse exército aqui. Mas enquanto ele fica se esquivando assim de mim fica meio difícil. Impacto de agressão. Crocgar, aceito. Os homens lagartos são excelentes aliados quando você precisa de alguma força no combate físico. Se você lutar uma batalha com eles é muito bom que eles estejam junto. Quando o caos chegar eu quero todo mundo em cima. Quando o caos chegar mesmo. É que aqui eu não tenho quase nenhum aliado para me mandar atacar esse exército aqui. E fora que tem um problema do Morgor ali no caminho. Se não eu já mandava algum aliado vim para cá e nem precisava ficar me preocupando em ficar caçando ele. Vamos ver para onde que o Morgor vai, se ele vai cair na minha emboscada aqui. Se bem que a emboscada ele foi frustrada né. Tem outro exército ali em cima. Tem outro exército ali em cima. olha bem gente. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? O Império está em chamas, muitos de seus territórios foram devastados ou pegos por seus inimigos, entretanto ainda há resistência. Remanescentes do exército do Império e guarnições, membros de grupos religiosos e tropas de clãs se juntaram para se defender da maré. Remanescentes do exército do Império. Vamos para cima daquele exército ali. Dritch, já que você derrotou esse exército dos Homensfera, quero que você venha aqui ajudar contra o Morgor também. Então vem para cá. Quem mais está disponível para ajudar? Eu estaria no momento que você está ocupado caçando esse cidadão aqui. Então vem para cá. Vem aqui, ataca o Morgor de novo desse cara. Agora deu fracasso, infelizmente. No próximo turno, os dois vão começar a atacar juntos. O exército do Morgor, não sei bem para onde ele vai agora. Mas eu sei que se ele me pegar em emboscada com esse exército da Feune e Saul, eu vou morrer muito. Então deixa eu ver na verdade até onde ele pode ir. Isso é além do meu poder. Tá, aqui ele não pode me atacar. Então vamos vir para cá. Durto, vamos atacar ele na plataforma congelada. Eu não vou atacar o Morgor. Não vou atacar. Eu vou atacar essa tribo aqui que eu já lutei várias vezes com ela. Nós vem atacar o Morgor. Estou chegando ali do lado de um exército do Morgor, daqui a pouco o império vai ser devastado completamente se ele não reagir. Reiki Marechal, confio em. Não, aí fez errado. Você perdeu seu exército ao colonizar aquela cidade. Retoma uma Maremburg aí também, porque vocês precisam dessa cidade para ganhar dinheiro. Estou tentando destruir ali uma arca da Morafe. É sempre bom, se você deixar uma arca negra ficar perto da sua cidade, ela vai só ajudar os exércitos inimigos, então é ideal que você elimine ela o quanto antes. Eu vou falar assim... O... ... Amém. Desacelera. Liga de defesa, não. Nem militar, porque parece que só tem um povoado. Agora o Carvalho dos Tempos é nível 4. Agora a gente precisa de 80 ambares aqui, antes de mais nada, deixa eu ver se eu alcance com o Durton ali na outra ponta, a cidade daqui não né, então vamos vir até aqui, vamos acampar, aqui embaixo é... Marcelino, você tem que se juntar com a pessoa, o pior quando eu passo o caminho aqui é quando eu passo o caminho aqui buzina, é de sacanagem mesmo. Se eu ir até ali perto, com certeza o Morgan vai querer me atacar. Então eu vou vir até aqui primeiro, até aqui, acho que ali a gente ta seguro, eu vou andar em marcha até aqui pra localizar o exército que se escondeu, vamos destruir ele. Beleza, destruímos a tribo? Não né? Não, ta ali ainda. Ih droga. Agora então a gente vai voltar pra cá, eu ganhei um ponto, vamos colocar em Aljala da Natureza, e pra nossa Shadow Dancer vamos colocar um ponto em... Hummm... Mais velocidade pra ela vai... E eu vou encerrar essa parte por aqui gente, eu sei que ficou gigante, mas era só pra adiantar essa parte do Carvalho mesmo, e pra ver se o caos ia chegar mais perto de mim ali né, mas pelo visto não vai chegar ainda. Tô quase pensando em gravar até eu destruir essa invasão aí, pra ativar a próxima, pra economizar tempo pra vocês, não ficar vendo vídeos que as vezes não acontece muita coisa interessante né. Então digam nos comentários se vocês preferem que eu vou lá, destrua essa invasão, eu faço gravando obviamente né, e se ativar a invasão principal aí eu volto a gravar episódio normal. Ou se vocês querem realmente ver eu pegando aí essa, diversas invasões de homensfera, orcs que tá acontecendo, mas continuar tentando ir atrás do caos mesmo assim. Vocês me digam, se vocês quiserem que eu pulo esses passos aí que eu falei, só me falar nos comentários se você gosta de ver eu caçando essas outras facções aí do mal né, os homensfera, os orcs, é só falar também nos comentários que eu vou considerar as opiniões da maioria. Então, não esquece de se inscrever no canal, indicar os vídeos pros amigos que eles possam gostar desse tipo de conteúdo, deixar seu like aí embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo, e vejo vocês na próxima parte da campanha do Durto, e tchau!